Beleza, a família rebuscar ele e vender o caminhão no açucato, o menino me disse, o frentista Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Pessoal, essa foto aí, ela já foi compartilhada em vários grupos, em várias páginas aí na internet E me despertou uma curiosidade, queria saber a história desse caminhão, a história do motorista desse caminhão Como eu faço parte de um grupo lá da Paraíba, eu compartilhei a foto por lá e perguntei aí para os integrantes do grupo se eles conheciam a história desse caminhão Aí o nosso amigo Júnior, Juninho lá do grupo, Paulo Birajara, o menino que tem um perfil lá como Deus é bom Todos eles me mandaram um áudio falando aí um pouco da história do caminhão e consequentemente do motorista do caminhão E mais uns dois ou três integrantes que eu não me recordo o nome do momento Mas agradeço a todos por disponibilizar um tempinho para falar sobre esse caminhão, sobre o motorista desse caminhão Pois é, cheguei em Campina Grande, ficou trabalhando por ali e tal Ficou trabalhando na Alpargata, puxando ali baú, aí daqui a pouco parou Aí a mulher dele ficou por ali, ele ficou ali no caminhão e o tempo foi passando, se acomodando e tal, a idade chegando E ele de boa comigo, e aí Paulo Líndice, eu que inclusive tinha um carro meu lá, vizinho dele Ele tinha lá muito tempo também, estacionamento lá pago, sabe Aí a gente conheceva bastante, aí a esposa dele morreu, coitado, aí ele ficou sozinho A família puxou ele, já já tinha, já a família queria puxar ele há muito tempo já E ele tem muso, ficava por ali Já tiraram de lá já E o velho motorista que morava aí dentro do baú, levaram, a família veio buscar ele Eu conversei com o frentista, perguntei por ele, mês passado Beleza, a família veio buscar ele e venderam o caminhão na sucata, o menino me disse, o frentista Boa tarde e um abraço Lá em Cabedelo tem um, lá de frente um moinho, um tambaú Tem um nessas condições também, viu O caba rodava por ali e tal, um jacarezinho, um jacaré réi, no LS Rodava por ali e tal, um coroa lá do lado baixo, do lado sul Aí depois a coroa ali, tava sempre puxando ali no moinho, Cabedelo Aí depois a coroa ali adoeceu, ficou lá, ficou, ficou Aí os familiares dele vieram de lá, levaram ele E deixaram o caminhão lá e até hoje tá por lá Ninguém sabe o que deu, até hoje tá por lá O caminhão engatado no LS Tem um cara também lá em frente a Yara, né Um HW 112 O HW, HHS, sei lá, um 112 Azul A carroceria dele já riou, foi pro chão O farruz comeu tudo, caiu lá E o carro não sai dentro da cabine pra nada na vida Não sei de que ele tá vivendo, acho que a povo deve comer a ele E o positivo, por favor